Nós sabemos que as coreanas têm uma pele incrível e é por isso que hoje eu vou testar com vocês uma técnica coreana para tirar cravos em apenas dois passos. Por isso, vem comigo e vamos ficar com a pele maravilhosa! Olá, meu nome é Natália e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos acabar com aqueles cravinhos chatos da nossa pele com uma técnica muito incrível que as coreanas fazem. Então eu vou testar aqui com vocês para ver se realmente funciona. Então já deixa o meu like nesse vídeo porque ele deu um trabalho danado. Eu fiquei quase umas três semanas aí sem limpar a pele direito para poder aparecer os cravinhos aqui. Já está me dando uma agonia. Então eu mereço esse like só por ter cultivado aqui vários cravinhos no meu rosto. No vídeo que eu vi, precisa ser utilizado dois produtos. A vaselina e um cleansing oil. E as outras coisas são coisas de casa, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Porém, eu não tenho vaselina aqui em casa. O que eu tenho é glicerina. Vou até pegar aqui. Eu tenho a glicerina. Esse daqui é uma glicerina dermatológica. A glicerina tem uma função muito parecida com a da vaselina. Ambos são emolientes. Então eu acredito que vai dar certo sim testar com a glicerina. Caso não dê, a gente volta aqui e traz a vaselina para vocês. Então o primeiro produto que eu vou passar é esse daqui. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o antes do meu nariz. Tem algumas outras áreas também do meu rosto que me incomodam bastante. Porque apareceu, como eu disse, né? Eu não limpei tão bem assim o meu rosto. Então acabou aparecendo em outras áreas do rosto. E eu vou tentar fazer também nessas áreas. Vamos ver se vai dar certo. Quando eu vi, eu vi somente na área do nariz. Mas vou tentar também nas outras áreas para ver se dá certo ou não. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o emoliente e colocar com uma haste flexível por toda a região onde eu quero que saia ali os cravinhos. Então eu vou besuntar o meu rosto de glicerina e colocar um plástico filme por cima. Porque nós vamos colocar uma toalha umedecida numa água um pouquinho mais quente. Então eu aguardo aí, deixo em 5, 10 minutinhos no máximo. Então eu vou para o próximo passo, que é tirar o excesso da glicerina e então utilizar um cleansing oil. Espalho todo o cleansing oil pelo meu rosto e utilizo a escovinha para estar removendo todos esses cravos. Então eu tenho essa escovinha aqui, não utilizei ela ligada, só fiz com os movimentos circulares mesmo. E vamos ver se deu certo. E vamos ver se deu certo. Bem, como vocês puderam ver, não fez assim tanta diferença na minha pele. Mas pode ser que essa técnica funcione se você fizer com mais frequência. Porém, você precisa considerar que ela é muito agressiva para a pele. Eu não sei se vocês observaram aí no vídeo, mas eu fiz bastante força para poder estar ali conseguindo tirar esses cravinhos mesmo assim com bastante vontade. E eu estou sentindo a minha pele muito sensível. Por isso, eu já vou passar um hidratante nela para poder dar uma melhorada aí, porque ficou realmente muito sensível. Então eu acredito que eu não vá tentar fazer essa técnica novamente. Mas eu também utilizei um produto diferente. Ao invés da vaselina, eu utilizei a glicerina. Eu acredito também que não vá fazer assim tanta diferença, porque são compostos muito semelhantes. Todos os dois são emolientes, como eu disse. E por isso, elas também têm a mesma proposta. Por isso, eu acredito que deva ser o mesmo resultado. Para concluir, eu prefiro continuar com o meu cleansing oil todos os dias, porque eu acho que é muito mais fácil e também é muito mais saudável para a minha pele. Por isso, eu vou continuar com o cleansing oil todos os dias. Não vou inventar aí de estar fazendo essa técnica não, porque realmente a escovinha eu achei muito desnecessário nesse caso. Agora lá vou eu, mais uma vez, na minha saga, tentar tirar todos esses cravinhos somente com cleansing oil. E é um procedimento um pouquinho mais demorado, porque é um pouco mais gentil para a pele. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já tentaram essa técnica, se fez diferença na sua pele ou não. Porque os vídeos que eu vi, teve muita gente que sentiu diferença realmente na pele, mostrando o antes e o depois. Mas, como não foi o meu caso, me conta aqui nos comentários se você teve sucesso ou não com essa técnica. Então é isso, eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau! Tchau!